Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. As empresas europeias estão com uma chamada de margem de 1,5 trilhão de dólares. Isso pode levar o mundo a entrar numa crise parecida com 2008. Caso você não esteja sabendo, vou te explicar tudo agora no detalhe. Então vamos lá. Caso você não esteja sabendo, dá uma olhada nessa notícia. A notícia aqui da Exame Invest, a mega chamada de margem de 1,5 trilhão de dólares que pode gerar outro Lehman Brothers. Caso você não saiba, Lehman Brothers foi o primeiro banco que quebrou lá nos Estados Unidos. Era um banco gigante que quebrou na crise de 2008 e começou todo o desespero da crise de 2008. Essas chamadas de margem são das empresas de energia da União Europeia. Essa é a manchete, mas a gente tem essa manchete em outros lugares, principalmente lá fora. Na Bloomberg americana, a gente tem aqui operações de energia estressadas por chamadas de margens de 1,5 trilhão. A gente tem aqui na Reuters também, explicando o que aconteceu. Então o que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar exatamente disso se a gente está prestes a ver um 2008 de novo. Eu vou explicar o que é chamada de margem, vou explicar por que muda essa chamada de margem e o que está acontecendo hoje no mundo relacionado a isso. Então você que já é parceiro do canal, deixa seu gostei, isso ajuda bastante. Se você for novo, lembra de se inscrever aqui embaixo antes da gente começar aqui. Então vamos lá. Então para você entender o porquê que isso é arriscado, para você entender a importância de tudo isso, você precisa saber esse conceito, que é chamada de margem. Vamos começar aqui e te explicar de um jeito simples. Chamada de margem seria uma garantia temporária para operações que você faz e você não paga nada por essa operação. São operações que geralmente você recebe, então pense como se fosse um empréstimo. Você está pegando um dinheiro emprestado e um dia você vai ter que pagar alguma coisa. Como que a outra parte sabe se você vai dar conta de pagar ou não? Eles fazem isso. Eles tentam pegar uma garantia baseada no risco que você está correndo. O que é o risco que você está correndo? O quanto você vai ter que pagar no futuro? Então, por exemplo, nós, caso você não saiba, esse canal ensina opções e nas opções existem operações vendidas. A gente faz a operação hoje e a gente recebe o dinheiro no começo da operação. Então, eu recebo lá R$10.000. Talvez no final eu vou ter que pagar R$5.000, às vezes no final eu vou ter que pagar R$15.000. Depende do que acontecer na operação. Mas como que a Bolsa de Valores sabe se eu vou ter dinheiro ou não? Ela usa esse sistema que é chamada de margem. Se você fez uma operação que tem um baixíssimo risco e você recebeu R$10.000, a Bolsa vai te chamar lá R$1.000, R$2.000 de margem. Agora, se o seu risco é alto e você vai ter que devolver lá no final R$10.000, R$15.000, a Bolsa já começa a te chamar R$7.000, R$8.000, R$10.000 de margem. Claro que existem outras formas de garantia. Mas o sistema é esse. Você está recebendo dinheiro adiantado. Então, para garantir que você vai pagar a sua conta no final, eles pegam parte do seu dinheiro e bloqueiam. Eles falam, deposita esse dinheiro aqui e a gente vai bloquear e deixar separado aqui. No final da operação, eu te devolvo. Chamada de margem é isso. Como você está vendo aqui na minha tela, é uma garantia temporária, porque no final eles te devolvem e ela é proporcional ao seu risco. Então, o que acontece? Essa chamada de margem muda. Por que ela muda? Porque o risco muda. Então, os preços podem aumentar ou diminuir, fazendo que seu risco pode aumentar ou diminuir. Lembrando que na bolsa a gente sempre está fazendo uma operação, arriscando, digamos assim, apostando em algo. Então, se a gente aposta que algo vai acontecer, esse algo pode ficar mais ou menos provável. Pode ter mais chance de acontecer ou não. Por exemplo, numa corrida de cavalo, você apostou que um cavalo vai chegar em primeiro. Se chegou lá na última volta e esse cavalo está em primeiro, a chance de você acertar é muito grande. Agora, na última volta, se esse cavalo está em último, a chance está baixa. No mercado financeiro é a mesma coisa. Se o que você está fazendo está difícil de realmente acontecer, você fez uma operação que dificilmente vai dar certo, significa que seu risco está mais alto. Então, se em vez de pagar no começo da operação, você recebeu, a sua chamada de margem vai piorar conforme o seu cavalo lá fica para trás. E vai diminuir conforme o seu cavalo fica na frente. Seria mais ou menos isso. Quanto melhor você está, menor a sua chamada de margem, quanto pior, maior a chamada de margem. E é isso que está acontecendo no mundo. Teve uma mudança drástica do preço da energia. Mas aí, daqui a pouco, a gente já entra nesse detalhe. Dependendo do preço referência da operação que você fez, você vai aumentar ou diminuir o seu risco. Então, o que está acontecendo no mundo e por que a coisa ficou feia? Não era para estar desse jeito. Quando as pessoas montaram as operações, quando as empresas montaram as operações, eles não esperavam essa chamada de margem. Dá uma olhada aqui na minha tela. Eles basicamente venderam uma promessa de que vão entregar energia no futuro. Então, por exemplo, eu sou uma empresa de energia, energia elétrica mesmo, que eu vou entregar lá não sei quantos megawatts, eu vou entregar para você, vou abastecer a sua casa daqui a dois anos. Eu faço o contrato na bolsa e já recebo esse dinheiro adiantado. E aí, vamos supor que eu recebi lá uma grana. Recebi R$5.000. Qual que é o valor aí? Põe um X aí. Só que para eu produzir essa energia, eu queimo gás. Na Europa, eles dependem muito do gás natural. Eles queimam gás. Não é igual aqui que tem hidrelétrica. Não. Na Europa, eles dependem de queimar energia suja. Na maioria das vezes, o gás é uma energia um pouco menos suja que o petróleo, do que uma termoelétrica, do que carvão. Mas lá o normal é isso. Caso você ache lá, a Europa lá é verde, o Brasil não é. Não. O Brasil é extremamente verde perto da Europa. E lá eles queimam bastante gás para gerar energia elétrica. E o que está acontecendo nos últimos dois anos? A gente teve a pandemia, a gente teve a questão do Covid, a gente teve a questão da guerra na Ucrânia. E isso tudo fez com que as commodities, fez o gás ficar muito caro. Como é que essa empresa de energia elétrica que queima gás vai conseguir entregar essa energia daqui três anos, daqui dois anos? Sendo que o gás está mais caro e talvez ele está tão mais caro que fica mais caro vender essa energia elétrica produzindo com gás do que essa empresa recebeu lá no passado. Então, não sei se você entendeu. Ele recebeu adiantado a promessa de uma entrega de uma energia elétrica que hoje a energia elétrica é bem mais cara. Então, é isso que está acontecendo. O preço do gás está subindo, essa energia elétrica está ficando mais cara e esse pessoal prometeu entregar essa energia elétrica. Então, o risco deles não conseguirem entregar essa energia elétrica porque vai ficar caro demais está ficando cada vez maior. As empresas que intermediam essas operações estão chamando cada vez mais margens. Elas estão exigindo mais dinheiro para essas empresas cumprirem com essas obrigações. Dá uma olhada no gráfico do gás natural europeu aqui. Ele custava menos de 10... Isso aqui é euro ou é dólar? Euro, né? Olha o preço como que explodiu. Isso aqui é euro por megawatt horas, né? A forma que eles medem aqui aparentemente o gás. mas custava menos de 10 euros e chegou a bater mais de 300 euros o preço do gás. Isso num prazo de dois anos. Hoje está acima dos 200 euros aqui, 200 e alguma coisa. Esse gráfico aqui é da Bloomberg. Então, imagina só. O pessoal montou contratos em 2019, 2020 e hoje está tendo aqui que entregar ou então tem contratos ainda para entregar o ano que vem, daqui dois anos. E o preço do gás ele é 20 vezes mais caro. O dinheiro que eles receberam quando fizeram o contrato não paga a produção dessa energia elétrica. Então, o que as empresas estão fazendo? As empresas que intermediam essas operações, né? Elas estão chamando cada vez mais margens ao ponto de que hoje a chamada de margem das empresas europeias chegou em 1.5 trilhão. Não sei se você entende, mas 1.5 trilhão de dólares é absurdamente muito dinheiro ao ponto de que as empresas menores de energia já quebraram, tá? A gente teve quebra já de empresas por causa disso e agora as empresas grandes o que está acontecendo e o que deve acontecer? Como você está vendo aqui na Bloomberg os governos aqui sob pressão para prover liquidez para o mercado, né? Em outras palavras o governo está vendo de colocar dinheiro para não deixar as empresas quebrarem. Porque se as empresas de energia europeias quebrarem vira uma crise global. Imagina a Europa sem empresas de energia. Já está complicado hoje. Imagina se elas quebrarem. Mas aqui a gente tem que entender o seguinte. Se essas empresas conseguirem entregar a energia lá no futuro a chamada de margem é devolvida para elas. Então, assim, o dinheiro que foi gasto com a chamada de margem se essas empresas conseguirem entregar a energia é devolvido toda a chamada de margem. Então, qual que é a ideia aqui? Que os governos coloquem dinheiro para essas empresas aguentarem passar por esse processo de cotação alta e para que eles consigam entregar essa energia e no final eles têm a chamada de margem de volta e as coisas se normalizam. Então, vamos dar uma olhada aqui em algumas medidas que os governos já estão fazendo. A Aleman Uniper que é uma empresa de energia teve uma injeção de liquidez de 11 bilhões de euros e foi nacionalizada. Ou seja, a Alemanha nacionalizou e estatizou a empresa colocou dinheiro do governo nela. A finlandesa Fortum teve 2,3 bilhões de euros e a suíça a XPO ganhou 4 bilhões de francos suíços. Então, o governo europeu está nacionalizando está tentando segurar para as empresas não quebrarem. É interessante ver também que a gente já viu aqui a França colocou 10 bilhões de euros e nacionalizou aqui a outra empresa chamada EDF. Então, os governos estão tentando segurar essas empresas para que elas não quebrem e estão colocando dinheiro de imposto. E aqui é interessante a gente ver que a Europa teve uma campanha muito grande de ESG, ou seja, para cortar gás natural, para não queimar energia suja e ficar com energia solar, energia fotovoltaica e colocaram todos os investimentos nisso ao ponto de que não teve mais investimentos em energia chamada suja, só que a realidade é que energia suja e energia nuclear é o que tem sustentado a Europa. Então, eles abriram um mundo que realmente dava segurança energética para eles, para coisas que não davam e agora eles entraram nessa bagunça toda onde estão arriscando quebrar quase que o continente europeu inteiro. É muito interessante como medidas com o discurso bonito geram consequências tão drásticas, né? Imagina se tudo isso aqui quebra, o que vai virar da Europa? Um continente que se enriqueceu lá por algumas centenas de anos lá atrás, né? A gente teve aí 200, 300 anos de liberdade e enriquecimento e agora as últimas gerações se dedicaram a fazer coisas que não faziam sentido e levar a Europa em processo aqui de quebra, né? De empobrecimento. Mas, enfim, isso é interessante a gente acompanhar de perto porque o seguinte, se no final essas empresas realmente quebrarem, elas vão levar boa parte da economia junto e a gente realmente teria aqui uma coisa perto de 2008, né? A gente teria uma quebradeira total porque essas empresas têm dinheiro do mundo inteiro, têm dinheiro de banco, têm dinheiro de vários investidores do mundo. Além disso, os credores dessas empresas ficariam sem receber e imagina a Europa sem esse tipo de empresa que gera lá, movimenta muita economia. Enfim, seria um caos muito grande que o mundo demoraria um pouco para se recuperar. Vamos acompanhando isso de perto, mas já está acontecendo, a chamada de margem está sendo enorme e a União Europeia está tendo que intervir para tentar salvar essas empresas dessa situação particular de que a energia e as commodities estão caras e essas commodities, esse gás natural, petróleo, não tendem a ficar mais barato porque esses produtos, essas commodities estão na mão de alguns players que não têm o mínimo interesse de baixar o preço, por exemplo. Então, vamos acompanhar de perto, mas sim, a gente está numa situação complicada, torcemos para que não aconteça isso, o Brasil está numa situação privilegiada em questão energética, a gente não tem o risco que a Europa tem, mesmo não tendo lá uma infraestrutura fantástica, a gente aqui não tem risco da Rússia fechar nossa geração de energia. De modo geral, ninguém sabe o que vai acontecer, mas a gente espera que essas empresas não quebrem para que a economia continue girando, para que a Europa continue de pé. Espero que você tenha gostado, tenha aberto um pouco a sua mente, se você gostou, deixa aquele gostei aqui embaixo, ajuda bastante o canal, ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas. se você for novo aqui no canal, lembra de se inscrever, ativar as notificações para você saber quando a gente liberar vídeos novos. Então, meu amigo Investidor, muito obrigado por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.